Bom dia pessoal, com excelência de tacar um dos seus gatos para vocês que estavam assistindo. Se quiser sim. O canal de hoje vamos falar sobre o cristianismo. O cristianismo que é a maior religião do planeta, tem mais de milhão de filhos. O cristianismo que é a religião daqueles que acreditam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. De suas vidas. Cristo é a palavra de origem grega que significa ungido, ungido por Deus, ungido por Deus. É a mesma expressão Messias em hebraico, que quer dizer também ungido. Jesus significa Deus salvo e também está chamado de Emmanuel, que significa Deus conosco. Ou seja, um Deus que se encarou a própria palavra de Deus que se fez carne e avisou o índio de nós. E o cristianismo que tem o livro sagrado. Qual que é o livro sagrado que são os cristãos? Bíblos. Bíblos. Como é que é dividido a Bíblia? Com versículos e línguos. Capítulos e versículos. A Bíblia vem do Bíblos, que quer dizer um conjunto de línguos. São quantos línguos da Bíblia? Vocês sabem? 73 para os católicos. Católicos, 66 para os protestantes e evangélicos. É menos? É menos o livro dos evangélicos. O Antigo Testamento dos Evangélicos tem 39 livros. Os católicos tem 46. Tem alguns livros que os evangélicos consideram apócrifos. Uma pergunta. Você tem que ser a gente colocada para o Mateus aí, eu acho. Tem não, Mateus tem de lado, né? Mateus veio aí, lá. Olha lá, Pedro, José, Tiago, Jorão e Jorão. Os 11 bons discípulos tem o treinador para o Judas Iscariot. Então, o Novo Testamento tem 27 livros, tanto evangélicos quanto católicos. São quatro evangélicos. O evangelho significa boa nota, boa notícia, boa notícia do reino de Deus e da salvação, que foi traga ao mundo pelo próprio Cristo, por Jesus. Então, quatro evangélicos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, os atos dos apóstolos, que, escrito também, teoricamente, por Lucas, que contaria a história dos apóstolos e dos enviados por Jesus Cristo, para espalhar a boa nova, boa notícia do reino de Deus para todos os povos. Então, quatro apóstolos na atividade pastoral dos discípulos, especialmente na entrada de Paulo. Paulo que não viveu com Jesus. Apóstolos significa enviado, então Paulo não foi enviado diretamente por Jesus. Paulo era um assassino de cristãos. Ele estava indo para Damasco, para matar cristãos. No caminho ele estava a cavalo, ele viu Jesus. Acabou caindo o cavalo e ficou cego durante um tempo. Depois ele recupera a visão e se torna o principal apóstolo, porque ele vai levar, vai se responsar por levar o cristianismo para os pagãos, para os gentios, para os povos que não eram nem cristãos nem judeus. Ele vai se manhar pelo mundo, que não conhecem nenhuma religião. Tinha outras religiões, geralmente politeístas, que preparam em vários livros. Ele vai ser responsável por converter esses povos. Então, vocês estão com o lugar desse lugar, não entendi. Por favor. Mas quem estava no funcionário ali? Aí embaixo, mas não apagou não, não apagou, foi ele aqui. Apagou sim. Mas estava ali, o Fred. O senhor não escreveu, pelo menos eu não apaguei o que você escreveu, eu apaguei só o Palmeiras, não é assim que... E para a grama. Eu apaguei o livro do Palmeiras. Imagina o Palmeiras, junto com o Jesus Cristo. Então, e da Bíblia hoje vamos falar do Evangelho de Marcos. Marcos, que seria o Evangelho mais próximo de Jesus Cristo, fez escrito por volta de 60 a 70 d.C. Jesus teria morrido por volta de 30 d.C. Então, o Evangelho de Marcos foi escrito de 30 a 40 anos depois de Jesus morreu. É o mais próximo de Jesus. Ele morreu por um ano de 30 d.C. De fato, sim. Se for a tradição de 33 anos, não teria morrido, não é? Não. Depois que ele se foi precificado, voltou a resistência, não é morrer por 33. Sim, se for a tradição de 33, não é por 33 anos de idade. Então, lá em Marcos capítulo 1, versículo 17, tem a convocação dos discípulos. São quantos discípulos? São 12. 12 apóstolos. Apóstolos que não ficam enviados. Enviados. E aqueles que tenham sido enviados pelo próprio Cristo. Os apóstolos tinham que ter conhecido em Jesus pessoal. E a gente tinha que ter sido enviados pessoalmente por quê? Segundo a tradição. Só que o Paulo vai surgir como um abortivo. E um dos dois vai trair Jesus. Segundo a tradição que teria se suicidado. E Jesus nos buscaria óbvio. Enforcado. Em outra tradição, ele teria caído no poço e morrido. Ele comprou uma terra de um poço. Com dinheiro que ele vendeu aqui para moedas. Ele fala que ele poderia cortar uma cabeça lá do Brasil. Isso. Em alguns, ele se suicidou. Enforcado. Em outras, ele teria comprado um terreno. Ficava um buraco nesse terreno e morreu. Mas ele teria morrido antes mesmo no livro que Jesus ressuscitou. E diz Jesus, sigam-me e eu farei pescadores de homens. Lá aí, né? Jesus foi chamando os apóstolos em pescadores de homens. Principalmente, ali os primêntios. Foi Pedro, né? E André. Então, Jesus chamou os seus discípulos para a pregação. Isso teria acontecido por volta do ano 26 a 27 d.C. No interior da Judéia Romana. Naquela época, a região da Judéia estava sob o domínio de Roma, o Império Romano. As margens do mar da Galileia. Onde Jesus vai chamar grande parte dos seus discípulos. Que eram pescadores. Eram pescadores de peixe. Eram pescadores de peixe. Eram pescadores de homens, né? Então, Jesus é o Messias, o ungido e enviado por Deus. O próprio Filho de Deus, feito um homem encarnado. A palavra de Deus que se fez carne. E abitua entre nós. No início da sua pregação da verdade, ele vai ali ajudando diante de si discípulos e apóstolos. Então, tem os onze bons discípulos. Este incluindo Simão. Simão, Simão significa quebradiço, frágil. Jesus muda o nome dele para Pedro. Ele significa pedra, rocha. E aí, Jesus fala para Pedro. Pedro, tu és pedra e sobre ti te ficaria inveja. E sobre ela, as portas do inferno não prevalecerão. Tudo que se ligasse ali na terra será ligado também no céu. Tudo que se ligasse ali na terra será desligado também nos céus. E aí, quando os católicos terem sido Pedro, o primeiro palco, o primeiro líder da igreja primitiva. Os evangélicos da cena são de líder e índio, né? E aí, André, são os dois primeiros ali que passam a seguir Jesus. Estanteado, João, Mateus, Matos, David, ter escrito o evangelho de Mateus. Tem João, que era o discípulo da Mara, o discípulo mais próximo de Jesus. Escreve, segundo a tradição da humanidade de João, a controvérsia sobre essa escritura. Outro Simão, que não é o Simão Pedro, que é o Simão Zelote. O Judas e o Speriotes, o discípulo que traiu Jesus e teria suicidado por Deus. Então, Jesus tinha uma profissão humilde, ele mesmo. Jesus era o quê? Era o que? Era o que? Era o que? Era o que? José, o pai era o último dia. Era o que? E ele vai chamar a maior parte dos seus seguidores. E eram trabalhadores humildes, que eram pescadores. Então, em busca de controvérsia, ele vai entrar em conforto, principalmente com os líderes da tradição religiosa judaísa, com os vários partidos, que tinham várias tradições dentro do judaísmo. Jesus vai entrar em controvérsia com esses líderes religiosos, e por isso que eles vão querer matar Jesus. Os discípulos eram aprendizes, aprendizes do rei, da boa nova, da boa notícia, da pregação de Jesus. Então, tem a péssima pericosa, mostra Jesus reivindicando Pedro e André. Pedro e André tinham pescado, não tinham pegado nada. Quando Jesus chega lá e fala, lança de novo ali, o que eu vou mostrar para vocês. Eles lançam a rede, as redes vêm abarrotadas de peixes. Aí Jesus vai para a daga e vem e segue. Como eu falei de vocês, pescadores de lumes, enchendo de pessoas fieles e desvazias. Então, as palavras que me ouviu dizer, confias a homens fiéis que seriam também capazes de ensinar aos outros. Então, era isso que Jesus queria, as palavras que eles tinham ensinado para os discípulos, que os discípulos transmitissem essas palavras, essa mensagem a todos os povos. Jesus vai sortear o antigo, o meu rei, vai sortear a justificação, vai chamar a dos discípulos, matem-se do lugar de tudo, e aí também. É isso aí. Obrigado.